Oi gente, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Eu estou muito bem, obrigada! Meu nome é Julia Noiz, clima pra quem ainda não me conhece e este aqui é o meu canal. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês uma make de ano novo, uma inspiração, né? Pra vocês que é dia 31, hoje é domingo, dia, não sei, hoje é dia 20. Oi? Ai, não sei. Tô gravando os vídeos no sábado, vai sair no domingo e é isso, vai dar tudo certo. É uma inspiração de make pra ano novo pra vocês. Uma make que é assim, não sei, na verdade. Na minha cabeça ela vai ficar bonita. Eu espero que realmente fique, né? Porque, né? Então é isso. Vamos começar a make, então? Fazer a pele, tudo com vocês. Olha, eu imaginei uma make prata com uma pele bem feita. Pele, né? Na base de tudo, precisando estar com a pele belíssima e um delineado prato que daí ele entra aqui também. Ah, eu espero que dê certo. Amém? Vamos colocar um take agora se a maquiagem deu certo. Se vocês viram alguma maquiagem, então ela deu certo, então pode continuar assistindo. Ai, ai, vamos começar. Vou começar hidratando minha pele com o Vital Age da Fórmula Vital. Agora eu vou passar o Magic Fix da Ruby Rose que faz muito tempo que eu não uso. Mas ele é muito bom pra usar antes da base. Eu quero usar a base da Boca Rosa. Eu deixei ela assim porque ela não estava saindo, o produto. Faz, sei lá, alguns dias que eu deixei ela assim. Então eu espero que funcione. Então vamos de base Boca Rosa, a minha na cor 2. Todos os produtos estão sempre aqui na descrição, a lista dos produtos e o link das minhas redes sociais pra vocês me seguirem lá. É, gente, sim. Poxa. Nunca vou usar. Mas não está saindo. Deixar mais... Só deixar um ano, talvez dê. Vou misturar então com uma outra base, né? Vou usar da Pausa para Feminícias. quatro pães. Aí eu coloco um pouco de produto aqui pra misturar, né? Agora é só espalhar. Não sei o que fazer com essa base. Se vocês tiverem dicas de alguma coisa pra fazer... De corretiva eu vou usar o Natura Aquarela porque eu usei ontem pra ir. em uma festa de 15 anos que eu agravei esse arrume comigo só que vai sair depois pra vocês. E spoiler de que eu estou apaixonada por esse corretivo. E... Ai, me mara. Agora eu vou testar uma coisa que eu nunca fiz e Deus abençoe. Contorno cremoso. Ganhei de Natal na minha dinda. Isso é uma base, na verdade, em stick da Katarina Hill. Esse aqui é na cor ébano. e assim, eu estou louca pra fazer um mandando cremoso. Eu não sei como é que eu uso. Não sei se aplica direto na pele. Eu vou tentar fazer uma bolinha aqui na pele e espalhar com a bundinha da esponjinha. muito. Não? É que eu não quero espalhar assim senão vai sair a base. Eu acho que eu vou passar. Tá saindo podruto? Isso aí. Ui! Saiu. Ai, gente. Que nervoso. Ó. Ah, foi! Ficou um pouco marcado? Ficou? Mas foi, vai. Ah, ficou mara! Ó! Caraca, amei. Gente, chocada. Chocada. Tô muito feliz. Agora eu vou passar um pouquinho do corretivo aqui no nariz pra já ir fazendo meio que um jogo de luz e sombra. Ó. Hum! Vou usar a pó da boca rosa porque, gente, vamos lá. Vou ser sincera com vocês, tá? Eu tenho dois pós soltos. Da boca rosa e o da Laura Mercier. Eu não vou usar o da Laura Mercier para vídeos, assim. Que, tipo, eu não vou usar na maquiagem, né? Porque é muito caro. E eu já tive pó da Playboy. Eu acabei com o pó da Playboy, por isso que eu comprei o da boca rosa. E super indico o pó da Playboy. É mara, é fininho, é perfeito, é muito bom. Então, caso que não queira comprar o da boca rosa que eu sempre uso, eu sempre usava o da Playboy. Então é isso, que eu gosto de pó solto. Então eu vou pegar um pouquinho dele com um pincelzão e... Deixa eu ver se tá tudo só com o controle aqui. Agora, pra potencializar um pouco mais este contorno já feito, eu vou pegar esse aqui da Eudora. Vou misturar as três cores aqui, ó. Tirar o excesso. De blush eu vou passar o Gold Rush da Benefit. Esse blush, ele é muito lindo. Muito lindo. Bom, como esse vídeo vai sair antes do vídeo que eu gravei ontem, né, do Se Arrumir Comigo, vocês não viram a treta toda do Merrose. Então, eu vou só aplicar do jeito que eu apliquei e deu certo hoje. E daí, quando sair o vídeo de Se Arrumir Comigo, vocês vão ver o que que deu. Olha o tanto produto que eu gostei, sério, meu Deus. E não tinha dado quase nada, eu fiquei muito triste. Mas deu tudo certo no final, e é isso. eu vou molhar o pincel MS2 um pouco. Ui, com água, tem uma qualquer coisa. E pegar o produtinho aqui. Aparecer aqui com a sobrança seria pronta. Passei o gelzinho da Mari Maria, que vocês já sabem, já viram todos os vídeos aqui do canal. E é isso, ele é mara. Vou passar um pouquinho de corretivo, mesmo que eu usei na pele. Vou selar a pálpebra com o pozinho da Ruby Rose. Primeiro que tava por aqui. Vou fazer uma esfumadinha, assim, só pra dar uma corzinha, assim, um fundinho na pálpebra com a Sunflower. Vou pegar esta sombrinha aqui, que ela é muito bonita. E vou passar esta cor na pálpebra inteira. E agora eu vou fazer, usar o delineado Super Glitter do Boticário. Ó, ele tem já este aplicadorzinho, mas caso tu não tenha, não tenha nenhum delineador assim, já em glitter, faz o seguinte, pega um pincel, chanfradinho assim de fazer delineado, uma cola de glitter, eu indico essa aqui, ó. Eu indico essa aqui da Ana Paula Marçal, ela é muito boa. Aí tu pega ela, pega um glitter em alguma plaquinha, alguma superfície, mistura, faz tipo uma laminha, sabe, que muita gente fala da laminha, é isso aí. E pega o pincelzinho e vai fazendo o delineado do mesmo jeito que eu vou fazer com este coisinho aqui, tá bem? Super fácil, funciona do mesmo jeito, dura do mesmo jeito, perfeito. E aí tu pode fazer da cor que tu quiser. Então eu vou pegar este coisinho aqui, e vou fazer um delineado. Amei, né? Olha que coisa mais linda. Eu vou fazer prata porque, como eu já falei pra vocês, pra mim, Natal remete prata, não, Natal remete dourado e Ano Novo remete prata. Então é por isso que eu vou fazer prata. Vou pegar um pincelzinho e o produto aqui, porque este pincel aqui é um pouco mais fino pra fazer o tracinho. Olha que coisa mais linda. Agora eu vou esperar secar um pouco pra depois fazer a parte de cima e eu espero não cagar, socorro. Se fica ruim com a parte de cima, deixa assim que tá ótimo, lindo. Se vocês quiserem, também dá pra fazer que tipo, às vezes, ó, eu passei bastante produto e ficou bem cheinho, ó, mas se tu passar menos, também dá pra fazer uma base com algum delineado, pode ser delineador preto, já fiz isso na minha irmã, ficou lindo, e passar isso aqui por cima. Pode ser delineador de qualquer cor, na verdade, ou até os BT Velvet, sabe, dá pra fazer até uma base branca pra ficar um brilho. Ai, não sei, gente, perfeito, eu amei. Vou só esperar secar. Enquanto seca, eu já vou vendo batom. Eu tô entre alguns. Eu vou passar o BT Jelly por cima, esse aqui é o rosê, e eu tô entre esses três batons. O primeiro é o Persistence da MAC, que ele é um marrom escuro lindo. O segundo é um marrom lindo, quem diz Berenice, ele é líquido. Esse aqui é a cor Nude Ballet, e esse aqui é o Amendolê, Amendolim, alguma coisa assim, que ele é muito perfeito. E eu acho que vai ser ele mesmo. Vou fazer o contorninho da minha boca. é o meu volume, o batom volumão, sabe, Amendolê. Olha, essa cara é muito linda. Vou fazer a parte de cima com o pincel, esse aqui que eu tô usando, gente, não é nem pincel de maquiagem, é o pincel Zero Acrylex, não, Acrylex Zero Sessenta e Dois, pode ser, é tipo de pintura. Ai, socorro, mas eu vou pegar o produto com ele e fazer a parte de cima. Mais ou menos isso. O que vocês acharam? Eu achei diferente. Olha, eu achei diferente. Vou passar aqui embaixo, ó, que eu acho que tá pouco brilho. Eu acho que vou passar em toda essa... Eu tô brilhando muito. Passar rímel agora, colar um cílio e vamos ver o resultado final. Esse cílio aqui é dessa cartela da Pra Maquiar. Bom, gente, então esse foi o resultado. Eu gostei muito. espero que vocês tenham gostado também. Com certeza eu vou usar essa make pro ano novo. Eu, tipo, achei muito diferente e brilhosa. Eu amo o brilho. Ai, tô muito feliz. então é isso. Se vocês forem usar, me marquem lá no insta, tá? É arroba junoidslin. O link tá sempre aqui na descrição, tá passando aqui na tela pra vocês também. E é isso. Não esquece de me seguir no insta, deixar teu like, te inscrever no canal, comentar nesse vídeo o que tu achou, que make tu vai te inspirar pra um novo que eu quero muito saber. Tá bem? Então, beijo, até o próximo vídeo. Agora as horas mudaram, tá? Vídeo toda semana às 19 horas, 7 horas da noite. E pode ter quantos vídeos? Sei lá. Pode ter, sei lá, 7 dias na semana, vídeo. Ou pode ter um vídeo na semana. Pelo menos um vídeo na semana vai ter. Então, fica ligadinho, ativa o sininho e me segue no insta, que daí vocês vão saber sempre quando vai ter vídeo novo. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. E um feliz ano novo pra vocês também, tá? Beijo. Na verdade, eu queria lembrar pra vocês que eu vou fazer um vídeo no IGTV de uma make de ano novo também. Então, não esquece de me seguir, tá? Porque eu vou postar o domingo hoje. Se você tá vendo esse domingo, hoje, já tem um vídeo lá no IGTV. Então é isso. Agora sim, beijo. Tchau.